Igreja Católica de Nova Era, Nossa Senhora da Penha Não, mas aqui não dá para voltar não, você está achando que é o mesmo caminho, mas aqui é outro caminho Você está achando que é o mesmo caminho, mas é outro caminho É aqui ó, é essa rua aqui ó Ué, não é líquido de viva aqui não? Líquido é difícil, é chato, né? Você chegou ao seu destino Número 62, aonde que é 62? Está para o final Eu sei lá onde é que tem quem mostre lá de fora Aqui ó, está na garagem daqui E aí